Neste vídeo eu vou falar e mostrar a previsão de chuvas intensas no Brasil. Neste domingo 18 de agosto de 2024, por volta aqui da zero hora, temos previsão de chuva aqui para o litoral da Bahia, Salvador e algumas localidades aqui do interior da Bahia, chegando até o norte aqui da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta de uma hora da madrugada. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador e essa parte aqui do interior baiano. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das duas horas da madrugada. Como vocês podem ver, neste domingo, a partir de uma hora da madrugada, vamos ter bastante chuva aqui, tanto no litoral da Bahia, como grande parte aqui do interior da Bahia, como vocês estão vendo aqui. Então aqui, às duas horas da manhã, é esperado bons volumes de chuva para o litoral da Bahia, principalmente em Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das três horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, onde vai passando aqui pela boa parte do centro da Bahia, chegando até a região norte da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatro horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia e boa parte aqui do centro e norte da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das cinco horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para o litoral da Bahia, Salvador e grande parte aqui do interior baiano, chegando até perto aqui do norte da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das seis horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador. A chuva se espalha aqui em boa parte do interior baiano, centro da Bahia, chegando até o norte da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das sete horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia e em boa parte aqui do interior da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das oito horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador, grande parte aqui do interior baiano, nordeste da Bahia, Segipe, Aracaju. Vamos ver a previsão de chuva por volta das nove horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador e grande parte aqui do interior baiano, centro da Bahia, nordeste da Bahia, leste da Bahia. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dez horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador e grande parte aqui do interior baiano. Vamos ver a previsão de chuva por volta das onze horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia, Salvador e grande parte aqui do interior baiano. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das doze horas. Temos previsão de chuva aqui no litoral da Bahia e boa parte aqui também do interior da Bahia. E aqui também no estado Amazonas, em Fonte Boa. Vamos ver a previsão de chuva por volta das treze horas. Temos previsão de chuva aqui em algumas localidades do estado da Bahia e também aqui do Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, principalmente aqui nessa região de Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quatorze horas. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do estado da Bahia e também chuvas intensas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente próximo aqui de Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das quinze horas. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas e chuvas intensas aqui no Rio Grande do Sul, próximo aqui de Bagé. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezesseis horas. Temos previsão de chuva aqui em algumas localidades do estado do Amazonas e também aqui no sul do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezessete horas. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas e aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das dezoito horas. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do estado do Amazonas E aqui em Pelotas e Jaguarão aqui no Rio Grande do Sul Chuvas intensas Vamos ver a previsão de chuva por volta das 19 horas Temos a previsão de chuvas intensas aqui no Rio Grande do Sul Próximo aqui de Jaguarão Vamos ver a previsão de chuva por volta das 20 horas Temos previsão de chuvas intensas aqui próximo a Jaguarão no Rio Grande do Sul Vamos ver a previsão de chuva por volta das 21 horas Temos previsão de chuvas intensas aqui próximo a Jaguarão no Rio Grande do Sul Vamos ver a previsão de chuva por volta das 22 horas Temos previsão de chuva aqui no estado de Sergipe, Aracaju E aqui próximo a Jaguarão no Rio Grande do Sul Chuvas intensas. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 23 horas. Previsão de chuva aqui para Sergipe, Aracaju e principalmente aqui próximo de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Chuvas intensas. Eu vejo que o mapa está bem colorido. Vamos ver agora a previsão de precipitação acumulada para este domingo, 18 de agosto de 2024, por volta das 21 horas. Temos chuvas intensas aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Pelotas. A previsão aqui de chuva acumulada para Boa Vista é de 1 milímetro. Porto Velho, 1,3 milímetro. Belém, 0,2 milímetro. São Luís, 0,7 milímetro. Natal, 0,7 milímetro. João Pessoa, 1,9 milímetro. Campina Grande, 0,3 milímetro. Recife, 3,3 milímetro. Caruaru, 0,9 milímetro. Garanhuns, 3,7 milímetro. Maceió, 1,7 milímetro. Arapiraca, 2,3 milímetro. Paulo Afonso, 1,5 milímetro. Lagarto, 7,7 milímetro. Aracaju, 6,8 milímetro. Feira de Santana, 4,7 milímetro. Salvador, 6,7 milímetro. Jequié, 2,6 milímetro. Ilhéus, 3,5 milímetro. Porto Seguro, 2 milímetro. Crisciuma, 1 milímetro. Novo Hamburgo, 1,3 milímetro. Porto Alegre, 5,3 milímetro. Santa Cruz do Sul, 1 milímetro. Santa Maria, 0,8 milímetro. Bagé, 6,9 milímetro. Pelotas, 19 milímetro. Cicero Dantas, 3,1 milímetro. Ribeiro do Pombal, 4,7 milímetro. Cipó, 4,8 milímetro. Nova Açore, 6,4 milímetro. Sátiro Dias, 10,8 milímetro. Biritinga, 8,5 milímetro. Serrinha, 7,5 milímetro. Conceição do Coité, 3,5 milímetro. Riachão do Jacuípe, 2,3 milímetro. Santa Bárbara, 2,7 milímetro. Feira de Santana, 4,7 milímetro. São Gonçalo dos Campos, 6,9 milímetro. Para aquelas pessoas que querem que eu fale a previsão de chuva na sua cidade todos os dias, basta fazer uma pequena contribuição de apenas R$ 5,00 para esse número que aparece na tela, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Durante todo o mês, o qual você fez o Pix, sempre falarei a previsão de sua cidade. Mesmo que você esqueça de colocar o nome de sua cidade nos comentários. Ampliando aqui o mapa, nós temos previsão de chuva aqui para Biritinga, localidade aqui de Maria Edivalda, Euclides da Cunha, localidade de Joaquim e Sandro Alves, Ribeira do Pombal, minha localidade, também aqui o povoado Alto do Manaim, localidade de Elias. Temos também previsão de chuva aqui para Fazenda Árvore, Fazenda Cássio Sul, Poço, Cajazeiras, Barrocão, Coa Falso, Segredo, Mirandela, Pau Ferro, Queimada Grande, Salgado, Bananeira, Tamboril. Temos também previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, localidade de Ivan. Temos também previsão de chuva aqui para Antas, localidade de Cosmo Felício. Temos também previsão de chuva aqui para Fátima, localidade de Domingos Neto. Temos também previsão de chuva aqui para Filadélfia, localidade de Nina Costa. Temos também previsão de chuva aqui para Itiúba, Fazenda Gitirana, localidade de Luiz Carlos. Temos também previsão de chuva aqui para Conceição do Jacuípe, Picado, localidade de Otto. Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha, Fazenda Pão de Açúcar, localidade de Sandro. Temos também previsão de chuva aqui para Lagoa das Cabras, localidade de Carlos Santos. Temos também previsão de chuva aqui para Gavião, Povoado do Vieira, localidade de Juarez de Silo. Temos previsão de chuva aqui para Ilhéus, localidade de Gilma Costa. Temos também previsão de chuva aqui para Serrolândia, Fazenda Rompejibão, localidade de Raimunda. Temos também previsão de chuva aqui para Ibirataya, Algodão, localidade de Miraldo Lopes. Temos também previsão de chuva aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, localidade de Sirle. Então veja aqui, Sirle, para a sua localidade aqui, ao redor aqui de Porto Alegre, a previsão de chuva é pouca. Agora a previsão de chuva é maior à medida que você se afasta de Porto Alegre, Viamão, aqui em Espigão, aqui em Edmundo Abreu, aqui onde tem uma aldeia indígena, Guarani. Então à medida que afasta, tem uma chuva até boa. Agora aqui no Rio Grande do Sul, nessa parte de Porto Alegre, a previsão é de chuva bem fraca para este domingo. Quanto a falar da sua cidade de Porto Alegre, você deixe um comentário aí todos os dias no vídeo aí, Sirle, que eu falo a previsão de sua cidade todos os dias. Temos também previsão de chuva aqui para Eunápolis, localidade de Dulce Gomes e Genivaldo. Domingo, 18 de agosto de 2024, não temos previsão de chuva para Arapiraca, Alagoas, localidade de Ivanildo. Não temos também previsão de chuva para Teixeira de Freitas, localidade de Eliel Ferraz. Não temos previsão de chuva para Iguitu, Ibipeba e nem também para Velame, localidade de Castro Quintino. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.